E não é que a Copa do Mundo chegou mesmo, hein? Ó, e a RIC ART faz tudo em impressão digital. Você pode ter um adesivo bonitão desse pra Copa do Mundo? O seu comércio, você que vai receber a Copa, já colocou um telão preparado, ó aí, ó, ó que legal. Eles fazem tudo pra você. Pensou na ideia? Puxa, queria colocar desse jeito, queria colocar na mesa. Eles fazem pra você todo o layout. E não só os adesivos, aqui também faz banners, placas, faixas, painéis, todos, estandes, placas de sinalização viária, envelopamento de veículos. Olha esse daí, todo no estilo também, Copa do Mundo, que tá muito diferente e bem colocado, que é o mais importante. Cartões de visitas e panfletos. Eu também gosto muito de mostrar os capachos. Você pode personalizar pra sua empresa, inclusive, tá? Não só pra Copa, eles atendem aqui pra tudo que você precisa. Pro seu comércio, pra sua empresa, pra você aí, profissional, liberal, fique à vontade, venha negociar com eles. Aqui fica na Emílio Ribas, 3079, telefone 2452-7550. Rica é arte, que tem tudo em comunicação visual pra você.